Olá pessoalzinho querido sejam todos bem-vindos porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal eu sou a Bernadette Terrassiano e eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui no nosso canal caso não seja ainda inscrita e também tocar aí o sininho das notificações para a opção todas para que você possa acompanhar os vídeos aqui do nosso canal tá bom bem agora que você já fez a lição de casa já se inscreveu no canal já tocou o sininho vamos para o assunto do nosso vídeo de hoje nesse vídeo nós vamos aprender como fazer óleo de abacate tá bom pessoalzinho querido o óleo de abacate ele é obtido pela extração de frutas maduras e seus inúmeros usos vão desde cozinhar até cuidar da pele e do cabelo como o que está à venda geralmente é caro pode ser mais barato fazer em casa extrair o óleo do abacate é bastante simples e dependendo do método de extração você pode usar a polpa para fazer graco mole ou outras receitas deliciosas vamos começar então descascando a quantidade de abacate desejada lávios e corte os ao meio seguindo o contorno do caroço passe a lâmina da faca ao redor da fruta no sentido do comprimento até que ela se separe em duas metades retire a polpa da casca com uma colher e coloque no liquidificador ou processador de alimentos joga fora os caroços e cascas para misturar o abacate você vai ligar o liquidificador ou processador de alimentos e transforme a polpa em um purê continue a misturar até obter uma mistura lisa e homogênea quando o purê estiver pronto transfira para uma panela média cozinhe o purê em fogo médio ligue o fogão e redefina a chama na média aqueça o purê de abacate mexendo sempre quando começar a ferver você deve notar que o óleo sobe a superfície cozinhe o purê até endurecer deixe cozinhar mexendo sempre até perder a cor verde brilhante e adquira uma tonalidade marrom ou verde escura espere a água evaporar transfira a polpa de abacate para uma tigela após o cozimento despeje em uma tigela com a ajuda de uma colher cubra a tigela com um pano fino como musselina enrole nas bordas e vire a tigela de cabeça para baixo dê um nó nas pontas do pano para criar um pacote que contém o purê esprema o pano para coar o purê de abacate faça isso sobre uma tigela para coletar o óleo o óleo deve sair gota a gota aperte o pano em vários lugares e continue a apertar o purê até que pare de pingar despeje o óleo em um recipiente depois de espremer o purê por alguns minutos transfira o óleo para uma pequena garrafa ou recipiente com tampa o óleo de abacate está pronto para o uso você sabia que os abacates são ricos em vitaminas C, E, K e B6 e são uma excelente fonte de boas gorduras graças a essa propriedade o óleo de abacate hidrata a pele promove sua cicatrização e traz muitos outros benefícios bem pessoalzinho querido este foi o nosso vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se você chegou até aqui comigo aproveita agora para deixar o seu like e também o seu comentário que ajuda muito o nosso canal grande beijo e até o próximo vídeo tchau